A Elis foi uma coisa de amor, uma coisa de paixão. Foi aquele ídolo que me fez pensar em ser cantora. Quando eu fiz sete anos de idade, a mamãe disse que você quer ganhar de presente. E eu com a maior sinceridade da idade mesmo, eu disse eu quero conhecer a Elis Regina. Ela me levou naquele teatro para a mão. Ela através de amigos conseguiu que a gente visse o ensaio do programa. De repente eu vi a Elis entrando assim no palco e eu não acreditei. Eu simplesmente comecei a tremer. Eu era bem pequenininha. E aí sabe como é criança pequena, se você tentar pegar, ela sai correndo. Se você tentar pegar, ela escorrega, passa por baixo da perna e tudo. Foi o que eu fiz. Minha mãe, quando eu vi Elis Regina entrando assim no palco, eu falei não acredito. Eu levantei, minha mãe tentou me segurar, não conseguiu. Eu passei por baixo das pernas da minha mãe. E saí correndo, né? Aquela coisa de sair correndo. Subi as escadas rapidinho no palco e agarrei. Agarrei a roupa dela assim, agarrei com todas as forças que eu tinha. E ela olhou e falou, ai que bonitinha essa cara. Quem é você, meu amor? Qual é o seu nome, né? Eu não conseguia falar. Eu, é, aquela coisa, né? De ver meu ídolo, é incrível. E eu, é Rosana. Eu acabei dizendo. Ela, meu Deus, que barato. Porque você é filha de quem? Então, eu comecei a procurar quem é a mãe dessa, o pai dessa menina. E eu disse, minha mãe tá ali. Eu pontei pra mamãe. Ela tava na plateia, a plateia vazia. Minha mãe já tava vindo, né? Louca da vida, morrendo de vergonha. Eu tava agarrada na roupa dela, assim. E eu disse pra ela, assim, com toda a franqueza, uma coisa que jamais eu vou esquecer na minha vida. Eu disse, eu te amo e eu também sou cantora. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros. Por lhe contar como eu vivi, e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão. E beijar sua menina na rua, é que se fez o seu laço, o seu lábio e a sua voz. Você me perdoa pela minha emoção, digo que estou encantada, como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não falto mais você não, pois vejo o vívido no vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo, da ferida viva, do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrou o seu quadro que dói mais. Minha dor é perceber, que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Mas ainda somos os mesmos, e vivemos. Ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda somos os mesmos, e as aparências não me enganam. Você diz que depois deles, não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é mal passado e que não vê, é você que é mal parizado e que não vê, que o novo se vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência chovendo fugir. Vai em casa, guardado por Deus, contando o frio meral. Minha dor é perceber, que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos. Nós ainda somos os mesmos, e vivemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos. E vivemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos.